A poluição é um dos principais problemas ambientais em todo o mundo. E infelizmente tem vindo a aumentar. A poluição atmosférica, por exemplo, tem em grande parte origem na ação do homem. Nas indústrias, nas centrais que usam combustíveis fósseis para produzir energia, os carros que usamos para nos deslocar e que emitem gases polentes. Depois, temos também a poluição direta, que acontece quando deitamos lixo no chão ou na natureza sem nos preocuparmos com as consequências. Para resolver este problema, devemos reduzir os resíduos que produzimos. Devemos reciclar o que não pudermos evitar e deitar sempre o lixo nos caixotes e com tentores disponíveis. Não há desculpa para deixar de uma atitude certa. Por outro lado, para reduzir a poluição atmosférica, devemos usar transportes públicos, andar a pé e usar veículos que não sejam prejudiciais, como as bicicletas, os skates, etc. Podemos todos ajudar neste problema. Apenas precisamos de nos preocupar em fazê-lo.